Olá, para você que acompanha a Educadora nas redes sociais. Eu sou a Ana Paula Rosa e estes são os destaques da tarde de hoje. A OAB, que é a Ordem dos Advogados no Brasil, enviou na tarde de hoje um documento à Câmara dos Deputados pedindo impeachment do presidente Michel Temer. Segundo a entidade representativa dos advogados, o presidente cometeu crime de responsabilidade e deve ficar inelegível por oito anos. Cidades. A Operação Soca Carecos chega amanhã ao Jardim São Pedro. No domingo, a operação vai ao centro. Os moradores desses bairros devem ficar atentos e deixar os materiais inservíveis, ou seja, aqueles materiais que não têm uso doméstico para fora de casa ainda na noite anterior. E outras informações você confere na programação ou no Facebook da Educadora.